Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeosão E o vídeo de hoje, galera, é a respeito disto aqui, cara Ecodot, mano O que é essa Ecodot? Amazon Ecodot ou a famosa Alexa, mano Nada mais é que uma secretária eletrônica virtual, praticamente é isso, onde você fala ela responde, ela toca música e faz muita coisa bacana, mano E a gente vai tá fazendo aí um vídeo hoje só mostrando como você vai configurar essa belezinha, porque, cara, eu comprei ela e achei que isso era fácil de configurar, mano, na real eu pensei que eu falei, cara, é muito simples vai ser fácil, porque eu já fiz um vídeo aqui de Chromecast então eu vou conseguir configurar ela de boas, sem nenhum problema mano, me arrependi, porque não foi tão simples assim primeiro, porque eu já tinha a conta da Amazon e já tinha um dispositivo cadastrado então aí complicou, mas é isso que eu vou estar ensinando nesse vídeo, como você cadastrar essa belezinha aqui de uma forma bem simples e bem fácil, beleza? Então já deixa aquele likezão, se inscreve aí no vídeo pra tá, se inscreve aliás no canal né, pra tá ajudando a gente aí a tá sempre trazendo novidades aqui pra vocês, beleza? Então é isso, bora pro vídeo Beleza, galerinha agora vamos para a configuração já liguei ela, já tirei da caixinha já tá conectada aqui, quando ela tá girando assim, depois que você ligar, ela vai começar a girar desse jeito aqui é sinal que ela tá pronta pra configuração se eu apertar aqui nesse botãozinho, quando eu ligar ela ó, pronto pra configuração beleza? Caso você já tenha feito alguma configuração nela e está tipo, vamos supor que a sua internet aí você mudou o nome da rede você, sei lá, trocou a rede mudou de apartamento e é outra outro Wi-Fi e tal e você precisa reconfigurar ela um jeito simples de resetar ela é você apertar esse botãozinho aqui por 25 segundos, você mantém pressionado ela vai dar a informação de que tá entrando no modo de configuração e você não solta, você mantém pressionado até ela dar a mensagem dizendo que está sendo redefinida para os padrões de fábrica, beleza? então é só manter pressionado esse botãozinho por 25 segundos quando ela dá a mensagem que tá sendo redefinida aí você solta o botãozinho de novo ela demora cerca de um minuto pra reiniciar, beleza? mas não vou fazer isso aqui porque o intuito desse vídeo é mostrar a configuração dela, ok? pronto, ela tá no modo de configuração tá ok, agora o que você vai fazer? você vai pegar seu smartphone, você vai ir aí na sua Play Store tá, vamos entrar aqui na Play Store aqui na Play Store você vai pesquisar pelo Alexa, tá? e você vai achar esse aplicativo aqui Amazon Alexa você vai baixar, instalar depois é só você abrir ele, beleza? então quando você entrar aqui ele vai pedir pra você fazer login com a sua conta da Amazon caso você não tenha você vem aqui embaixo e criar uma conta caso você já tenha basta entrar aqui com as suas informações de login, beleza? então vou entrar aqui com a minha conta ok, já entramos aí como eu já tenho essa conta ele vai perguntar quem é a pessoa que tá entrando aqui, né? no caso sou eu aqui, Marcela Pontes então vou entrar aqui conceder permissão essa permissão aqui é pra você ter acesso ao contato pra poder fazer ligação e tudo, mas só você dá pra me permitir todas as permissões que for aparecendo aqui é só você clicar em permitir, mano que vai direto, beleza? ok passamos aqui eu tenho um Alexa instalado no aparelho por isso que apareceu aqui eu toque para falar com a Alexa mas eu não quero isso eu quero configurar o meu dispositivo então eu vou aqui embaixo na parte inferior aqui eu tenho aqui dispositivos dispositivos cliquei aqui ele vai abrir isso aqui adicionar novos grupos você dá um ok tá? o que que você vai configurar? mano eu vou configurar uma Echo e Alexa, tá? caso não fosse aqui você iria no mais e adicionaria mas já tem aqui então eu vou clicar aqui quando você clicar aqui caso você já tenha a Alexa instalada no seu dispositivo você já instalou em alguma vez é necessário você excluir ela daqui tá? você tem que excluir vai estar aqui o dispositivo Echo Dot você vai clicar em cima dele tá? como se fosse assim e você vai vir aqui na parte de baixo vai ter uma opção aqui é tipo desinstalar ela tirar ela, tá? então aí você tira ela para você poder fazer a configuração novamente se não fizer isso cara vai ficar dando um erro aí você não vai conseguir acessar o Wi-Fi vai dar erro vai dar erro e você vai tentar várias vezes igual eu tentei aqui e não dá certo então você tem que excluir ali do dispositivo feito isso agora vamos aqui agora a gente vai aqui no mais o que que eu vou adicionar? vou adicionar um dispositivo vou clicar aqui em dispositivo venho para cá Amazon Echo certo? cheguei aqui nessa tela é Echo Echo Dot Echo Plus e Mais é a primeira opção que tem aqui Smart Speakers Echo o Echo Dot está conectado no modo configuração para você saber só dá um cliquezinho aqui no botãozinho na bolinha este dispositivo está pronto para configuração viu? dispositivo pronto para configuração e siga as instruções ok já está instalado seguindo as instruções só clicar agora aqui em sim prontinho ele deseja permitir a localização você pode dar sim ou pode ser depois eu vou clicar em depois eu não preciso para localização agora eu vou clicar em depois permitiu deseja permitir localização vou em configurações aqui venho aqui em permissões e aqui eu vou marcar essa localização aqui é preciso ter que fazer isso cara senão não vai dar certo opa câmera também não aqui é local tá permitiu o tempo todo pronto volto volto ok feito isso agora ele está detectando o dispositivo ele já achou aqui o Echo Dot BQ vou clicar aqui em cima procurando Wi-Fi ó fez um barulhinho mudou a cor ó Wi-Fi não está configurado o que você vai fazer agora deu essa mensagem aqui que eu estava tendo problema aperta e segura aqui novamente ó segurei modo de configuração vem aqui tento novamente sim tentando conectar o seu Echo Dot tem que fazer esse passo a passo Teco Dot agora aqui ó abra conexões do Wi-Fi do seu telefone selecione a rede começa com Amazon então agora você vai puxar aqui a sua barrinha aqui do seu smartphone que você está configurando vai vir aqui no seu Wi-Fi e vai procurar aqui a rede Amazon beleza achei aqui Amazon QQ BQ você está conectado você está conectado agora volte para o aplicativo Alexa beleza volte para o aplicativo Alexa só voltar aqui volta de novo volta de novo procurando Wi-Fi agora aqui você vai selecionar sua rede Wi-Fi para conectar com ele certo então agora eu vou selecionar aqui a minha rede da minha casa no caso uma celotec é o nome da minha rede preparando seu Echo Dot belezinha ó só aguardar ele está girando aqui está configurando essa cor aqui quando está configurando está no modo de configuração preparando seu Echo Dot vamos aguardar agora então a dificuldade maior quando você está configurando é se você já configurou alguma vez você tem que remover o dispositivo da sua conta porque se você não remover não vai dar certo cara você vai ficar tentando tentando vai dar erro de Wi-Fi vai dar erro que não está conectado então você tem que remover ele primeiro prontinho escuta ó seu Echo está pronto prontinho está lá já está conectado já está configurado e agora vamos aqui antes de proceder o seu aplicativo deve ser reconectado à internet então agora o que vai acontecer aqui você precisa conectar novamente no seu celular na sua rede normal tá mas aí vamos primeiro aqui ó você vai puxar a barrinha aqui e vai ver se você está na sua rede normal não pode estar mais na rede Echo Dot eu já estou na minha rede normal ok beleza mudou sozinho veio para cá agora vamos configurar ela vou deixar em português tá não quero outro idioma só português está bom avancei em qual cômodo está e você escolhe aí você vai configurar do seu jeito tá no meu caso eu vou usar ele na sala de estar tá então vou colocar aqui sala de estar configurando prontinho onde está o dispositivo Echo aqui é seu endereço tá eu dei essa embaçada aí porque aqui vai aparecer o endereço da sua casa basta você marcar e continuar prontinho você pode dar um nome personalizado tá pra casa ou escolha um nome para este endereço para que ele possa ser usado quando você falar com a Alexa tá então ela é casa esse meu local aqui que ele escolheu primeiro foi casa eu vou deixar assim caso você adquira aquelas lâmpadas Philips você vai poder configurar ela depois vai ficar mais fácil você passar por essa configuração ok prontinho dei ok é um prazer vamos começar com 4 sugestões para você é possível dizer para a qualquer momento ó vamos começar para falar comigo é só dizer o meu nome e fazer uma pergunta ok tente dizer Alexa qual é a previsão do tempo agora daqui pra frente você não precisa mais do celular tá já tá configurado aqui já tá conectado no Wi-Fi é só você travar a sua tela deixa seu celular de fora você já pode desligar ele do Wi-Fi e agora vamos só para a Alexa aqui vamos aumentar aqui o volume para vocês escutarem e agora você vai configurar para ela reconhecer sua voz então basicamente é isso aquela já tá configurada tá já tá conectada no Wi-Fi já posso desligar meu telefone não preciso mais dele pra tá mexendo nela a não ser pra ver aquelas configurações beleza então basicamente é isso galera espero que tenha ajudado vocês ok então tá configurado beleza ajudou você deixa o like bem galerinha esse foi o vídeo espero que vocês tenham curtido se esse vídeo te ajudou mano já compartilha esse vídeo aí deixa seu like aí se você já comprou essa belezinha também comenta aqui embaixo quanto você pagou essa aqui eu paguei R$199 se eu não me engano numa promoção que teve na Amazon o link pra compra dela vai tá aí na descrição e comprando por esse link você tem um descontozinho aí bacaninha lá no site da Amazon beleza então dá essa força aí ah aqui do lado tem dois vídeos tá um do Chromecast caso você não sabe o que é Chromecast tá pensando em transformar só TV que não é Smart em uma TV Smart dá uma olhada nesse vídeo aqui desse Chromecast que é muito bacana e embaixo tá o último vídeo que eu postei aqui no canal beleza dá essa força aí então agora sim fiquem todos com Deus e eu fui e aí e aí Obrigado.